Música Vereadores derrubam o veto do prefeito a projeto que destina 20% das vagas no transporte público a mulheres. Falta de monitores nas escolas de Santa Maria é tratada em reunião. A audiência pública debate o aumento da licença maternidade e da licença paternidade a servidores do município. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! No dia 19 de março, a Comissão de Orçamento e Finanças analisou o memorando do Poder Executivo referente às emendas impositivas ao orçamento de 2024. A reunião aconteceu na sala de reuniões vereador Lauro Machado. A secretária da COF, servidora Elisângela Carvalho, leu o documento encaminhado pelo Executivo, o qual aponta impedimentos técnicos para a execução de algumas emendas, entre elas as destinadas ao Clube Amigos dos Animais de Santa Maria. Como encaminhamento, os vereadores definiram agendar uma reunião com a Secretaria Municipal de Finanças para tratar sobre o tema. Participaram da reunião os vereadores Adelar Vargas, MDB, João Ricardo Vargas, Progressistas, e Maria Rita Pidutra, PCdoB. Os vereadores Pablo Pacheco, do PP, e Divago Ribeiro, do PSDB, integrantes desse colegiado, não participaram da reunião por estarem em viagem autorizada. Cinco projetos receberam pareceres na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. Dos projetos que receberam parecer favorável pela normal tramitação, três são resoluções legislativas de autoria da mesa diretora, que tratam sobre a cota de telefonia da Câmara Municipal, regulamentação do transporte oficial do Parlamento, além da criação da Escola do Legislativo. Os relatores foram respectivamente Alexandre Vargas, do Republicanos, Paulo Ricardo Pedroso, do PSB, e Maria Rita Pidutra, do PCdoB. Os outros dois pareceres apresentados são de projetos de lei de autoria dos vereadores. O projeto de lei, que inclui no calendário oficial do município, a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, de autoria do vereador Valdir Oliveira, do PT, recebeu parecer favorável do relator, vereador Tobias Calil, do MDB. Já o projeto, que trata da obrigatoriedade da capacitação de servidores públicos municipais em unidades de saúde, para que eles saibam a língua brasileira de sinais, recebeu parecer favorável do relator, vereador Paulo Ricardo Pedroso, do PSB. Lembrando que as reuniões da CCJ ocorrem às terças-feiras, às duas da tarde, na sala de reuniões do Legislativo. Na tarde do dia 19 de março, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou mais uma reunião ordinária no plenarinho do Legislativo. Foi debatido, durante o encontro do colegiado, a falta de medicamentos em unidades de saúde e a situação de atendimentos médicos em algumas unidades básicas, principalmente nos distritos. Como destaca o presidente da comissão, vereador Tônio Oliveira, do Podemos. A Comissão da Saúde, hoje, a gente debateu sobre essa questão da falta de remédio, mas também não só a falta de remédio, como a falta de médico. A gente está com problema em alguns postos de saúde, principalmente nos distritos, onde os médicos ficam duas, três semanas sem comparecer. Além de ser um dia por semana, esses um dia também não vão. Então, a Comissão de Saúde vai falar com o secretário para ver o que está acontecendo. Integram também a Comissão de Saúde os vereadores. Anitta Costa Beber, do Progressistas, vice-presidente, Dan Clara Rossato, do PSB, Marina Calegaro, do PT, Rúdes Rodrigues, do MDB, Lucie Duartes, do PDT. O vereador Valdir Oliveira, do PT, não participou do encontro, pois estava em viagem autorizada à Brasília. Os vereadores apreciaram três vetos do prefeito municipal, Jorge Poçobon, a matérias do Legislativo, na sessão plenária do dia 19. Acompanhe. A vereadora Roberta Leitão defendeu na tribuna dois de seus projetos do chamado pacote pró-vida, os quais haviam sido aprovados em sessão plenária anterior e vetados posteriormente pelo prefeito. O primeiro projeto visa conceder às gestantes vítimas de abuso sexual a equiparação às gestantes de risco para fins de realização de ultrassonografia durante o período gestacional. Já o segundo projeto obriga à fixação de cartazes educativos sobre os procedimentos de aborto nas unidades hospitalares. Diante da votação do projeto que defendia a vida inocente no útero materno e dos argumentos utilizados aqui, que foram os mesmos requentados, dos argumentos, da narrativa da esquerda, da espiral do silêncio, nada, absolutamente nada, que eu fale nessa tribuna sobre direito de informação vai mudar o voto dos meus colegas. Então, eu não vou cansar a comunidade Santa Maria e nem aos meus colegas, porque o voto a estes vetos está sendo um voto político, está sendo um voto ideológico. Os vereadores votaram e decidiram manter o veto do prefeito aos projetos do chamado pacote pró-vida da vereadora Roberta Leitão. Na mesma sessão, os vereadores apreciaram o veto ao projeto de autoria do vereador Tônio Oliveira, do Podemos, que prevê a reserva de 20% das vagas no transporte público a mulheres. É um projeto que aqui na casa o nosso procurador deu o aval. É um projeto que a CCJ também votou favorável. Não entendi por que o prefeito Jorge Poçoobão vetou. Mas hoje à tarde nós vamos ter a oportunidade, junto com os parlamentares aqui, de debater esse projeto, que é um projeto que eu acho, na minha opinião, de extrema importância, principalmente para as nossas mulheres. Porque me diz uma pessoa que não conhece uma mulher que já foi incomodada sexualmente nos transportes públicos. O veto do prefeito foi derrubado por 16 votos a 1. Dessa forma, coube ao presidente da Câmara, vereador Manuel Badic, do União Brasil, promulgar a lei. Essa legislação, que prevê a reserva de vagas no transporte público a mulheres, está em vigor desde o dia 22 de março. E já no dia 20, a Comissão Especial da RGE esteve reunida para mais uma reunião de trabalho. Em pauta, os serviços prestados pela Concessionária de Energia Elétrica, aqui em Santa Maria. O encontro ocorreu na sala de reuniões da Casa Legislativa. Participaram do encontro representantes da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, das Secretarias de Infraestrutura e de Meio Ambiente, e da EON Energia e Iluminação, empresa prestadora de serviços de iluminação pública na cidade. A substituição de postes de madeira, quedas de luz, demora no restabelecimento do fornecimento de energia e o valor da tarifa foram abordados pelos vereadores. A comissão da RGE é composta pelos vereadores Adelar Vargas, MDB, presidente, Helen Cabral, PT, vice-presidente, e Juliano Soares, PSDB, relator. O aumento da licença maternidade e da licença paternidade dos servidores do Executivo Municipal está sendo debatida aqui na Casa Legislativa. No dia 20 de março, a Câmara promoveu a audiência pública para debater com a comunidade esse tema. A audiência foi realizada no plenário Coronel Valença e contou com a presença de vereadores, de representantes da Prefeitura Municipal e de sindicatos classistas. O presidente da comissão, que analisa o projeto de lei que prevê alteração no regime jurídico único dos servidores municipais, vereador Alexandre Pinzão Vargas, do Republicanos, explica quais são as principais mudanças na legislação. No projeto de lei complementar número 16, de 2023, do Executivo, eu sou o presidente da comissão, a vereadora Lucie e o vereador Rudes fazem parte da comissão também, que a licença maternidade hoje das servidoras públicas municipais e das professoras públicas municipais é de quatro meses. Então, elas têm essa licença por lei, licença maternidade é de quatro meses. Nós estamos discutindo hoje nessa audiência pública e provavelmente tenho certeza que nós, após a audiência pública, vai a votação e que os vereadores de Santa Maria entendem aumentar para seis meses a licença maternidade e também a licença paternidade de cinco dias de culpa para 15 dias. Os sindicatos dos municipários e dos professores se manifestaram favoráveis à matéria. A professora Marta comenta que essa era uma reivindicação da categoria desde 2009. É uma luta bem antiga e nós já temos no estado do Rio Grande do Sul também, enquanto estado, desde o ano de 2009, as servidoras já têm este direito assegurado de 180 dias. Então, o município vem, anos depois, finalmente estamos chegando neste momento de implementar este direito estendido, que é um direito que para além do pai e da mãe é um direito para este filho, esta filha que está nascendo, que está chegando, que vai ter um tempo maior de convívio com os seus familiares mais próximos. Vai ter o direito a este cuidado, que é uma coisa fundamental para a constituição desse serzinho que está chegando. Durante a audiência, a relatora da comissão, vereadora Lucie Duartes, informou que a comissão deverá protocolar uma emenda ao projeto de lei. Essa emenda que prevê um aumento do período destinado à amamentação após o término da licença maternidade. Hoje, esse período é de 30 dias. A proposta prevê que o período seja aumentado para 180 dias. Sobre a sugestão de emenda da comissão, o representante do executivo, Guilherme Pitaluga, salienta que é necessário cautela, mas que a sugestão será analisada pela prefeitura. O direito é lento, mas quando nós vamos mudá-lo, também é importante que nós tenhamos o máximo cuidado para fazê-lo da melhor forma, para que a legislação perdure por mais tempo. E, nesse sentido, é claro que nós acolhemos com muito carinho, como pedido pela professora Lucie. E eu vou levar essa proposta, sim, para que nós conversemos e após tomados todos os devidos cuidados e estudos necessários em relação à matéria, para que nós possamos nos manifestar em relação a essa importante sugestão que, certamente, nos escapou quando fizemos nossos estudos, mas que agora nós poderemos pensar sobre ela com o devido cuidado. Na tarde do dia 21 de março, as comissões de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Cidadania e Direitos Humanos realizaram reunião conjunta no plenarinho do Legislativo. A pauta que foi tratada foi a falta de monitores nas escolas estaduais e municipais de Santa Maria. O encontro das duas comissões ocorreu na tarde do dia 21 de março, com a participação de representantes da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, 8ª CRE, e da Secretaria Municipal de Educação, a ESMED. A superintendente do setor pedagógico da ESMED, Gisele Bauer Mahmoud, trouxe um panorama sobre as atribuições dos monitores nas escolas. Hoje nós temos o desafio de pessoas capacitadas e que atendam às exigências para estar lá na escola fazendo esse trabalho. Uma das exigências é a questão dos menores de idade, que por ordem do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, ficou definido que não poderiam estar nessa atribuição. Então hoje nós devemos contar com adultos para essa tarefa e adultos e estudantes, que é a forma como as redes públicas têm resolvido a situação. Então o debate hoje foi de extrema importância para que a gente possa pensar e vislumbrar novas possibilidades nesse cenário para atender as nossas realidades, as nossas escolas e também tranquilizar as famílias, que estamos todos em busca de caminhos. A representante da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, Ângela Garcia, relatou aos presentes que existem mais de 900 monitores em atuação na cidade. Mas destacou que o número ainda é insuficiente. O presidente da Comissão de Educação, vereador Danclar Rossato, do PSB, explica os próximos passos do colegiado. Hoje nós decidimos, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, que nós vamos aguardar que a SMED, no caso é a 8ª CRE, eles possam trazer algo novo, porque eles estão discutindo internamente, conforme nos passaram. Talvez a terceirização do processo, busca de novas alternativas para que realmente consigamos trazer esses profissionais mais especializados para cuidar dos alunos portadores de necessidades especiais e também a presença, no caso de estagiários, no processo de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula. Então, a gente vai aguardar mais um tempo para que a SMED e também para que a 8ª CRE, no caso, preparem, né, e tragam para nós, daqui a 15 dias, qual o caminho, né, quais as soluções, assim, possíveis que eles nos indicaram. Os dois colegiados decidiram convidar os titulares da 8ª Coordenadoria Regional de Educação e da Secretaria Municipal de Educação para uma próxima reunião, que será realizada no dia 4 de abril. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei, a formação de uma frente parlamentar e um projeto de resolução legislativa na sessão plenária que aconteceu no dia 21 de março. O projeto de lei aprovado trata sobre a proibição do acorrentamento de animais, como explica o proponente, o vereador Adelar Vargas Bolinha, do MDB. Esse projeto de lei complementar nº 22 de 2023 visa, por objetivo, né, proibir o tipo de acorrentamento em animais até de 1 metro. Então, os animais, muitas vezes, são acorrentados, ficam no sol, na chuva, numa corrente de 1 metro, às vezes até no fundo do pátio. Então, esse projeto visa, então, melhorar a qualidade de vida, onde eles poderão ficar numa corrente, tipo vai e vem, não é corrente, é tipo vai e vem, com focinheira, muitas vezes com focinheira, com coleira, e esses animais, então, não vão ter aquele sofrimento, muitas vezes, estando no fundo do pátio, com um metro de corrente, muitas vezes se enforcando, muitas vezes sem comer, sem tomar um sol, sem tomar uma água. Enfim, esse projeto, esse é o objetivo, ajudar os animais, principalmente com Santa Maria, principalmente a Polícia Civil, que nos pediu ajuda nesse sentido, porque não existia uma lei na nossa cidade que restringia esse tipo de acorrentamento. Agora, então, esse projeto vai ser muito importante para os animais de Santa Maria na causa animal. Na mesma sessão, foi aprovada a Constituição de Frente Parlamentar em Defesa do IP Saúde. A proponente, vereadora Helen Cabral, do PT, fala sobre a formação desta Frente Parlamentar. A nossa Frente Parlamentar tem esse único objetivo, preservar este plano, preservar que os segurados que já, como eu sou uma, que paguei por tanto tempo, a gente possa estar contando com este plano, que a gente não sabe o futuro, mas contando agora e contando para frente, que a nossa geração seja a geração que segurou o IP público e que segurou para as futuras gerações. Por fim, o projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretora, que autoriza o Legislativo a abrir crédito adicional tipo suplementar no orçamento no valor de R$ 130 mil, foi aprovado por todos os vereadores presentes. No dia 27 de março, a Câmara promove audiência pública para debater a situação da dengue no município. Essa plenária está marcada para as seis da tarde no Plenário Coronel Valença e terá transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Neste ano, acontecem as eleições municipais, que vão eleger o prefeito, o vice-prefeito e os 21 vereadores que exercerão mandato nos próximos quatro anos. E o prazo para a solicitação do primeiro título eleitoral ou mesmo a troca de local de votação está se encerrando. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Isso mesmo, os eleitores que pretendem participar das eleições 2024 devem ficar atentos ao prazo de regularização da situação eleitoral que se encerra no próximo dia 8 de maio. Lembrando que Santa Maria tem duas zonas eleitorais, a 41ª e a 135ª zona eleitoral. Santa Maria atualmente conta com 208.727 eleitores aptos a votar. Mas esse número pode mudar após o dia 8 de maio com as novas transferências de título de eleitores para Santa Maria. Dentro, até dia 8, os serviços que os eleitores devem ficar atentos aos seguintes. A transferência de domicílio eleitoral quando o eleitor vem de uma outra cidade para poder votar em Santa Maria. Também a troca de sessão eleitoral caso o eleitor queira para uma sessão mais próxima da sua residência. Também pedido de sessão acessível que é quando pessoas com deficiência visual ou alguma outra deficiência precisam de auxílio para a sua votação no dia do pleito. Também a conferência de situação cadastral foto de biometria está tudo em dia. E também o cadastro da biometria para todos. Também até o dia 8 de maio é o prazo para realizar o alistamento eleitoral que é quando os jovens já podem fazer o seu primeiro título. Lembrando que o estudante não precisa já ter 16 anos para fazer o título hoje. Ele tem que ter 16 anos no dia da eleição no dia do primeiro turno dia 6 de outubro. Então e lembrando que o voto dos eleitores de 16 e 17 anos é facultativo assim também como eleitores com mais de 70 anos. Quem já possui biometria já sobre biometria cadastrada pode conferir a situação direto do site do TRES e também pelo aplicativo e-título. Lembrando que o primeiro turno das eleições ocorre no dia 6 de outubro e o segundo turno caso ocorra está previsto para o dia 27 de outubro. Para o cartório eleitoral fica aqui na avenida Medianeira número 253 no centro de Santa Maria. Os telefones para contato são os seguintes 51-32-94-8041 e 51-32-94-81-35. Volto contigo Camila no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações Luan. Lembrando que o primeiro turno acontece no dia 6 de outubro e caso haja o segundo turno será no dia 27 de outubro. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias. TV Câmara a tela da cidadania. Câmara Notícias. Câmara Notícias. Obrigado.